Olá amados, eu quero reagir hoje a uma profecia de uma missionária japonesa feita para o Brasil. Preste atenção porque isso é muito forte, com certeza é algo de Deus para a nossa nação. Vamos então a essa profecia, já deixa seu like, compartilha, comenta e se inscreve. Mas eu quero estar compartilhando com todos essa visão que o Senhor me deu, Deus me deu em uma semana. Cada dia ele foi me dando uma coisa e eu fui ajantando, ajantando, porque estava muito corrido e muita luta, gente. Ajantando, ela está falando ajuntando, tá? Ela tem um sotaque diferente aí porque ela é japonesa, então é difícil dela falar ainda o português corretinho, né? Para quem tem essas visões assim que o Senhor entrega, não é fácil, é muita luta sobre as nossas vidas, passei por muitas coisas. E nesse tempo, mas em tudo também eu acredito que um espinho, né? Na nossa carne, para que a gente não venha se exaltar, para que a gente não venha se ensobervecer. E a gente esquecer do Senhor, como contei para todos que o Senhor foi me dando em uma semana essa visão. E, mas antes disso, quero estar compartilhando com todos um versículo bíblico. Quero que prestem muita atenção nesse versículo bíblico, o que diz a palavra do Senhor, que se encontra lá em Mateus, capítulo 24, versículo 35. Amém? E assim diz a palavra do Senhor. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Olha, gente, nós temos essa advertência do Senhor, que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não vai passar. Então, tudo que está escrito na sua palavra vai se cumprir, já está se cumprindo. Jesus não vê que não quer enxergar, mas a palavra do Senhor está se cumprindo. Mas Deus usa os seus mensageiros, os seus atalaias, para estar anunciando a palavra, porque o Senhor tem misericórdia do seu povo. E o Senhor está alertando, a minha vida está próxima, desperte-me. O Senhor está tendo misericórdia de todos nós. O que eu sinto isso do Senhor, que Ele está despertando o seu povo, pelo motivo que Ele está usando os seus mensageiros aqui na terra. Amém? E, povo de Deus, eu quero estar compartilhando com todos o que o Senhor me mostrou esse primeiro dia de janeiro, de madrugada. Eu tive essa visão, três horas da madrugada. Eu quero que vocês prestem atenção. E a primeira visão é que eu vi muitas vidas se rendendo ao Senhor. Principalmente aqui no Japão, eu vi muitas pessoas. Parecia, eu não sei se explicar se era uma igreja, mas eu sei que parecia num lugar grande. Onde parecia que tinha um púlpito bem grande, né? E eu vi as pessoas vindo e se ajoelhando na frente desse púlpito. Parecia um escenário, algo assim. Eu não pude entender muito na visão, mas parecia isso. E aí as pessoas viam e se ajoelhavam, mas não tinha ninguém, gente. Não tinha homem, não tinha santo, não tinha nada. As pessoas só viam e se ajoelhavam naquele lugar. E quando eu tive essa visão, eu me lembro que estava tudo escuro, estava tudo nublado. Eu já compartilhei com os irmãos que quando o Senhor me mostra nublado, tempestade, vendaval, tudo isso, gente, é ausência de Deus. Eu sempre falo que a ausência de Deus, quando tem claridade, quando tem luz, é a presença de Deus. Então eu pude entender que aquele lugar não estava tendo a presença do Senhor, mas as pessoas vinham e se ajoelhavam. Se ajoelhavam e como eu falei, não tinha nada assim na frente desse púlpito, não tinha nada. Aí nesse momento eu despertei e eu falei para Deus, Deus, por que o Senhor está me mostrando isso? Por que o Senhor me mostrou essas vidas vindo e se ajoelhando? Muita gente, multidão, gente, multidão, vinha e se ajoelhava. Aí o Senhor me fez entender que por tudo que vai estar acontecendo no mundo, as pessoas nem vão precisar pregar que as almas vão vir e vai se render a Cristo. Elas mesmas vão entender que o Senhor é Deus, que não tem em outro lugar para elas fugirem, mas que elas precisavam se refugiar no Senhor. É por esse motivo que elas viam e se ajoelhavam, entendendo que o único que podia socorrer, o único que podia salvar eles era Deus. E gente, isso acontece nas nossas vidas, sempre que acontece alguma coisa com nós, quando a gente está na pura, a primeira coisa que a gente pensa é em Deus. Muitos vão se render pelo motivo que Deus falou comigo, que esse ano vai ser um ano de salvação, vai ser um ano de salvação. As vidas vão se render e eu tomo posse, eu tomo posse dessa visão que o Senhor me deu. E por isso que eu sempre compartilho com todos tudo que o Senhor está me mostrando. Aí, gente, no segundo dia eu tive outra visão. Prestem atenção que eu vou estar relatando em cada detalhe. E a segunda visão que o Senhor me deu é a mesma coisa. É a mesma coisa, gente. Aquela escuridão, parecia que estava nublado. Parecia que ia chover o tempo. E eu vi muita água entrando no mundo. Gente, tão certo como vive o Senhor, tão certo. Eu vi muita água entrando no mundo. E nesse momento eu despertei porque foi muito rápido, foi uma visão relâmpago. E eu falei assim, pai, o que é isso? O que está acontecendo? Mas, gente, eu me lembro muito bem que era muita água. Muita água. Então, povo de Deus, se preparem. Deus está mostrando, Deus está alertando o que vai acontecer com a terra. Você que está ouvindo, não ignore e comece a buscar o Senhor. Comece a se render aos pés do Senhor, porque o Senhor está alertando o seu povo. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor está alertando. Então, povo de Deus, se preparem. A terceira visão que o Senhor me mostra, eu vi bolas de fogo caindo do céu. Sabe quando cai, gente, eu não sei explicar se era um conflito ou se era meteoritos. Eu não sei, gente. Eu só me lembro que eu vi muita bola de fogo caindo na terra. Estava caindo na terra. Então, talvez, gente, possa ser um conflito ou realmente meteoritos que vão cair na terra. Mas, no terceiro dia, eu vi isso, gente. Eu vi isso, eu vi muita bola de fogo caindo na terra, né? Também, no quarto dia, eu tive outra visão. E, no quarto dia, me chamou muita atenção. O Senhor me mostrou outra visão. E, o que eu vi dessa vez, eu vi, assim, que dentro dessa igreja estava muito escuro, gente. Estava tendo muita tribulação. Eu pude ver muitas pessoas, assim. E, o que eu entendi, que realmente não tinha o Senhor lá. Não tinha o Senhor. Eu vi, assim, muita hipocresia. Eu vi muita hipocresia. Essa é a palavra correta que eu quero falar para os irmãos. Eu vi muita hipocresia dentro das igrejas, porque estava escuro. Gente, vocês pensaram, como que uma igreja do Senhor, Deus vai mostrar que está escuro? Que está sem luz? Como? Como, amados? Como? É porque, realmente, nada, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Deus me mostrou que tem muitas pessoas que estão lá dentro, que estão lá dentro, mas vivem nessa hipocresia. Se diz que são cristãos, mas não são cristãos. Vivem uma vida desordenadamente, né? De qualquer jeito. E, é por isso que o Senhor me mostrou. É como se fosse que o Senhor estava falando, assim, para mim. Olha, minha filha, olha o que está acontecendo na minha igreja. Olha, como não está tendo a luz. Então, o que a luz significa? A presença de Deus. E nós temos que ter essa presença. Gente, é tão certo. O Senhor está voltando. Nós precisamos estar a cada dia cheios do Espírito Santo de Deus. Povo de Deus. Povo de Deus. Despertem pela misericórdia de Deus. Jesus está às portas. Se você não conhece o Senhor, que você possa estar conhecendo. Se você não entregou a sua vida para Cristo, entrega. Porque na palavra já nos diz que Ele é o único caminho. Ele é o caminho da verdade e da vida. Que ninguém vai upar a não ser por Ele. Então, você que está ouvindo, pela misericórdia de Deus, que você possa estar entregando a tua vida para o Senhor, confessa a Ele como teu único e suficiente Salvador, porque dias estão vindo. Gente, dias de tribulação estão vindo. Então, pela misericórdia de Deus, preparem a sua alma. Viva nesse mundo. Porque Deus fez esse mundo também para que nós possamos ser abençoados. Mas não fiquem só pensando em que vocês querem ser abençoados, abençoados. E esqueçam da eternidade. Querendo viver só o terrenal aqui na terra. Viva, mas também não esqueçam que nós, na palavra já diz que a gente já não é desse mundo. Jesus, Ele foi e preparou um lugar. Da outra vez, eu dei o testemunho que o Senhor me mostrou que se há um lugar preparado. Você que não assistiu, entra lá no meu canal e assiste a Nova Jerusalém que o Senhor me mostrou. É tão certo como vive o Senhor. O Senhor já preparou esse lugar para que nós possamos estar com o Senhor. Então, pela misericórdia de Deus, não ignorem. Amém? E a quinta e a última visão que o Senhor me deu. Porque, olha gente, Ele foi me dando em uma semana. Não é a primeira vez. Também quando eu perdi meu cunhado no acidente. Também aconteceu assim. O Senhor foi me dando. Cada dia Ele foi me dando uma coisa desse fatal acidente. Então, gente, não é a minha primeira vez. Uma experiência que o Senhor me dá. Que cada dia Ele está me mostrando algo em uma semana. E dessa vez não foi diferente. No quinto dia, eu tive outra visão. Gente, eu quero que vocês prestem muita atenção. Muita atenção nisso que eu vou estar falando. E que vocês possam estar repassando esse vídeo. Para que as igrejas do Senhor possam entender. Que o Senhor, Ele está olhando lá de cima. O Senhor está sabendo de tudo que está acontecendo. Não tem como a gente está enganando o Senhor. Então, a quinta visão que o Senhor me deu. É como se fosse que era uma praça. Uma praça assim, no ar livre. E eu vi também esse dia assim, oscuro, gente. Eu vi muita escuridão. Eu vi também como se fosse que o dia estava nublado. Em tudo isso, gente. Em todas essas visões. Eu não vi sol. Eu não vi luz. Eu só vi a escuridão. Vocês sabem o que é isso, gente? É a ira de Deus. É a ira de Deus estar sobre a terra. É pelo motivo, gente. Que Ele está mandando os seus mensageiros para estar mostrando. E então, nessa visão, eu estava lá naquela praça. Como eu falei, estava tudo escuro. Aí eu vi o pastor e algumas ovelhas. Gente, eu vi algumas ovelhas. E que eles estavam dando culto no ar livre. No ar livre. E aí, nesse momento, assim, quando eu vi toda aquela escuridão. Eu me lembro que tinha umas três cadeiras. E as pessoas sentavam assim no ar livre para estar ouvindo a palavra do Senhor. E nesse momento, gente, eu despertei. Eu despertei e eu voltei a dormir. Pela segunda vez, Deus me dá outra visão. E nessa visão, eu vejo a mesma coisa. Gente, dessa vez, eu podia ver várias igrejas se fechando. Isso mesmo. O povo de Deus é tão certo como o Senhor vive. Várias igrejas. O Senhor vai fechar. O Senhor vai permitir que essas igrejas sejam fechadas. Sabe por quê? O momento que eu perguntei para Deus. Deus, por que vão fechar? Por quê? Pela avareza do coração do homem. Gente, está tendo muita avareza na casa do Senhor. As pessoas que estão tomando conta da igreja. Os obreros já não estão pensando nas almas. Estão pensando o que elas vão ganhar por isso. Estão pensando no dinheiro, no diezmo, nas ofertas. Já não pensam em ganhar almas para Cristo. Então, o que o Senhor vai fazer que aconteça? Vai voltar igual o remanescente. Na época que Jesus saia com os seus discípulos. Ele ia em aldeias, em cidades para estar pregando o evangelho. E Deus vai estar permitindo isso, gente. Prestem atenção. Muitas igrejas vão fechar. Deus me mostrou, gente. Deus me mostrou. Muitas igrejas vão fechar. E os cultos vão ser no ar livre. No ar livre. E o que eu pude entender também é que eu vi que em cada igreja tinha poucas ovelhas. Poucas ovelhas. Você está entendendo por quê? Pela avareza do homem, eles esqueceram do que era mais importante. Que era a salvação. Então, Deus vai estar permitindo e vai ficar alguns só. Alguns. E o que vai acontecer do resto, gente? Vocês já pararam e pensaram? Vocês já pararam e pensaram? Se não estão na casa do Senhor, aonde vão estar? Aonde? Estão ouvindo pastores, obreiros? Se levantem. Façam a obra do Senhor com amor, com temor, com tremor. Deixem a avareza de lado. É algo muito forte que o Senhor me mostrou. Igreja do Senhor. Toda vez que o Senhor me mostra algo, tem seu tempo. E tudo sempre acontece no tempo do Senhor. Todas as visões que o Senhor tem me dado, estão acontecendo. Alguns já aconteceram. Outros vão acontecer. Mas tudo vai acontecer no tempo do Senhor. Por isso, povo de Deus. Não ignorem o que o Senhor está mostrando. Deus me mostrou que a ira de Deus está sobre a terra. A ira do Senhor está sobre a terra. E o Senhor vai permitir, a terra vai ser chacoalhada de uma tal maneira, gente. De uma tal maneira. Por isso, você que está ouvindo do outro lado, desperta pela misericórdia de Deus. Começa a pregar a palavra verdadeira. Começa a pregar o evangelho de arrependimento. Parem de pensar o que vocês podem ganhar com isso. Mas se lembrem que tem que ajuntar todos os tesouros no céu. Temos que ajuntar esses tesouros. E quem são esses tesouros? São as almas. São as nossas orações, as nossas intercessões pelos nossos próximos. Gente, igreja do Senhor, desperta pela misericórdia de Deus. É muito forte. É muito forte. Cada dia o Senhor foi me dando uma visão. E essa visão está aí. Eu entrego para todos. Você quiser acreditar ou não acreditar. Eu não posso fazer nada. Mas a verdade é essa. O que o Senhor me entregou é verdadeiro. Se você não acredita que tudo isso vai acontecer, você vai esperar para ver. Para ver tudo que vai estar acontecendo. Como falei, a terra vai ser chacoalhada. Gente, lembrem de cada visão. Lembrem de cada visão que as almas vão se render a Cristo. Que vai entrar água no mundo inteiro. Que vão vir bolas de fogo lá de cima. Não sei se vai ser o conflito. Não sei se vai ser meteoritos. A única coisa que eu sei que era um monte de bolas de fogo caindo na terra. Também, a cada dia as igrejas vão ficar pior. Vai ficar aquela escuridão. Elas vão deixar de lado a presença do Senhor. E vão começar a procurar o ego deles. Tudo aquilo que agrada a carne deles. E nesse momento, todos vão ver a escuridão que está tendo nas igrejas, gente. Tão certo como vive o Senhor. E gente, também, vai fechar as igrejas. Deus vai estar permitindo pela avareza do coração do homem. Então, você que ainda está a tempo de se arrepender, de pregar o verdadeiro evangelho. Pregue, pregue. Porque tudo que você fazer, tem a certeza que vamos estar prestando conta para o Senhor. De tudo. Tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos. Tudo nós vamos estar prestando conta com o Senhor. E aí, amado, o que você acha de tudo isso? Então, ela mandou esse vídeo aí, né? E ela falou sobre visões que ela teve, na verdade, para o mundo e para a igreja. E a igreja, aqui no Brasil, faz parte de tudo isso. E, realmente, eu tenho visto muitas pessoas que, se não tiver um ganho, um benefício, não levam o evangelho. Não levam a palavra. Não vão nas igrejas. Tudo elas querem um benefício. A avareza tem tomado, realmente, conta de muitas igrejas. E o amor tem se esfiado. Está escrito na palavra. A Anderson, ela falou sobre muita água no mundo. Vai ter dilúvio? Não, porque a Bíblia fala que Deus não vai voltar a destruir dessa forma. Não vai voltar a fazer isso. É uma promessa e é a verdade. Mas pode ser a água da vida. Pode ser ali a presença de Jesus entrando por várias partes e tentando transformar a vida das pessoas. Pode ser várias coisas. Ou muitas enchentes em vários lugares. Muitos tsunamis. Mas não que vai haver um dilúvio. Essa parte do meteorito, também, se a gente for basear na Bíblia, a Bíblia diz que as estrelas cairiam. Bom, então vamos lá, gente. O que você acha sobre tudo isso? Deixe seu comentário. Deixe seu like. Compartilhe, comente e se inscreve. Forte abraço a você. Deus abençoe. E até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo.